Tem pera-té Tem pera-té Se tem maçã, então tá bom Tem milho, tem Tem leite, tem Se o mel faz bem, então tá bom Bom dia, não se esqueça do café Manteiga com biscoito, bom que é Almoço, come o seu feijão com arroz E deixe a sobremesa pra depois De tarde vem o lanche, que beleza Tem bolo, chocolate e vitamina Guardei na geladeira uma surpresa E se quiser comer, tem gelatina Tem pera-té Tem uva-té Se tem maçã, então tá bom Tem milho, tem Tem leite, tem Se o mel faz bem, então tá bom Tem pera-té Tem uva-té Se tem maçã, então tá bom Tem milho, tem Tem leite, tem Se o mel faz bem, então tá bom De noite a barriga vai roncar Dizendo tá na hora do jantar A comidinha leve pra engolir Depois escove os dentes pra dormir Mas se de madrugada sente fome Charminho de criança é natural É só botar a boca no trambone E a mamãe correndo faz bingão Tem pera-té Tem uva-té Se tem maçã, então tá bom Tem milho, tem Tem leite, tem Se o mel faz bem, então tá bom Tem pera-té Tem uva-té Se tem maçã, então tá bom Tem milho, tem Tem leite, tem Se o mel faz bem, então tá bom Tem pera-té Tem uva-té Se tem maçã, então tá bom Tem milho, tem Tem leite, tem Se o mel faz bem, então tá bom Tem pera-té Tem pera-té Tem uva-té Se tem maçã, então tá bom Tem milho, tem Tem leite, 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 tem leite, tem